As fases que a gente passa da nossa vida nos convida a sempre estarmos em constante reflexão. Às vezes nós estamos num momento de descida em nossa vida, mas é necessário descer para depois subir. É necessário entender que para você ter uma boa leitura, você deve iniciar com o primeiro passo, abrindo um livro. Às vezes, para se apreciar uma bela receita, um bom prato, é necessário cortar os legumes, debulhar temperos. E muitas das vezes, para termos prosperidade, precisamos dar o nosso primeiro passo. Muitas das vezes a gente se questiona por que isso, aquilo ou aquilo outro não tem dado certo em nossa vida. É que às vezes, muitas vezes e na maioria delas, o que está faltando de nós é a iniciativa de darmos o primeiro passo. O primeiro passo é a origem de tudo. Pense no Criador quando criou este universo. Ele disse, no princípio, era trevas. No princípio, eram trevas. Então, inicialmente, ele disse, haja luz. E partindo da luz, originou-se os próximos passos e as próximas criações. Às vezes, eu e você já temos a luz em nós. Mas nós não queremos ter o trabalho de chegar até o interruptor e acendê-la. Porque, para nós, é um obstáculo gigantesco andar, caminhar em direção ao interruptor. Perceba que nem sempre o que falta em nós é a luz que já está conosco. O que falta em nós é apenas a ida até o interruptor e acionar essa luz. Que é esse gatilho inicial que precisamos para ter uma vida abençoada, próspera, cheia de luz, cheia de benevolências e cheia de sabedorias. Cheia de conhecimento para darmos sequências em novos passos. Novos passos. Novos passos. E novas evoluções. Então, pare e pense. Será que, às vezes, o nosso descaminho não está se dando exatamente porque não estamos querendo dar o primeiro passo? Será que, muitas das vezes, o que a gente precisa já não está aí conosco? E, pelo nosso comodismo, a gente não quer acionar um botão e acionar essa luz do gatilho, do combustível que nos continue levando, nos movimentando para frente? É só uma questão de pensar, refletir e, por fim, nunca sermos os nossos próprios negadores do primeiro passo. Pense nisso.